E antes de começar esse vídeo, meu querido, eu tenho um recado muito importante pra falar Olha, essa gameplay de Apex está iradíssima, então não saia daí, fica até o fim, vai valer a pena Mas, preciso também avisar que o meu Instagram está no topo da descrição Segue lá, porque eu estou interagindo muito com vocês O Instagram está sendo uma base de criação de conteúdo muito importante pra mim Inclusive, grande parte da minha história do The Division, por exemplo Eu estou contando lá nos stories do Instagram Então, o link está no topo da descrição Clica e me segue pra não perder nada do que está rolando Não sei, como é que tu não me passou até hoje, né, filho? É, porque eu jogo com tudo, né? Ô, louco, aí chama de mono hero Não foi crítica não, mano, você estava falando do meu lado aí Eu jogo com tudo, eu jogo com tudo, então eu jogo com o drop então, mano Eu jogo, mano, pode deixar aí, eu joguei Dropei defesa Aqui eu vou, ready up Caveira City, Caveira City Nossa, eu estou todo torto, velho, nossa Mas é que é bom, mano, vamos embora Nossa Oi, Nathalie, ô Nathalie, fala para as pessoas que eu não pintei o cabelo, nada Tá geral achando que eu pintei o cabelo de loiro aí, só que eu estou de boné Tá maluco, mano E estou feliz que você está aí Finalmente, consegui um horário que você assiste a live O negócio é esse, Nathalie, você tem que se lembrar de madrugada Para você assistir as lives Ih, está lagado Ah, lagado não Caralho, você chega já dando zika, mano É, mano Puxando os caras Volta Lips, volta Lips Como foi, mano? Olha, olha, olha Deixa o menino comer Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha 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 Eita, olha Olha, olha Está olhando? Eita, olha mais Rapaz Olha Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Mas você consegue todinho Até de mim todinho É mentira do Drizzy, Clayton Eu não pintei o cabelo de loiro, mano É 1.220 estrelas, mano Você está maluco? Não Muito obrigado, Clayton Você é incrível, mano Eu não pintei o cabelo Agora eu vou ter que pintar, mano Agora eu vou ter que pintar, mano Agora eu vou ter que pintar, mano O Clayton mandou 1.220 estrelas Quase do cabelo, mano Está deslagando Está deslagando O pessoal está morrendo Eu vou pintar agora Por causa do Clayton, mano Aqui na esquerda Dê nessa cara aqui, ó Aqui, ó Na boca Não Agora eu vou ter que pintar Não Não vou nem mostrar Agora eu vou pintar Cara, o Tardinho está bravo no jogo, né, mano Agora eu vou pintar, Clayton Não vou nem tirar, mano Senão vai... Ai, Tardinho, Tardinho Acabou a ser opcional Sandra Pantoja Obrigado por compartilhar a live Ah, o pessoal A gente matou uns 8 aqui, né, mano Dá uma melhoradinha Já tem 8 pessoas também Não sei o que Ah, agora eu vou pintar, velho Cadê o bagulho de Vila Alguém avisa pra Giovanna aí Que não vai ter... Eu vou nessa aqui Pô, Clayton gostou muito do cabelo Eu ative back to the game Me levante Get back, mother fucker Get me back Aí, mano Agora eu vou platinar o cabelo Ué, por que eu testar em FK? Aconteceu Só acabar essa seringa aqui Gente, alô O que aconteceu? Alô Não sei se a minha internet oscilou Alô O que? Quem rolou? O Drizzi ficou travado Vocês não me respondiam Alô, alô, alô Tá me ouvindo? Alô, alô, alô Agora eu tô te ouvindo Ah, então tá bom E o Clayton me mandou 1.200 estrelas Pra eu tirar o boné, mano É o Traudinho É o Traudinho Tem cara lá que te matou o último maluco Vou ter que pintar o cabelo agora O maluco foi lá pegar banner, sei lá Tinha pelo menos no canal Let me, let me back Let me back Ah, eu entrei no meio deles Que eu sou louco 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 mesmo Eu vou ter que aproximar Porque eu tenho uma EVA com 8 balas Tadinha, tadinha Tadinha Não tenho bala, tadinha Vai ter que ser contigo isso aí Tô bem ou não? Não resolve Ai, não resolve não Tua pra tocar Não pode 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 Ah, eu vou morrer Não pode aguentar não Não pode Deitei Deitei Calma Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Deixa eu garantir aquela kill ali Segura Vem pra cá Show, vai Tô aqui Caramba Tô quase aqui Nossa, é muito ruim essa Devotion Man Ó, Devotion é boa, mano Ué, o cara tava aqui, velho Cadê ele? Ah, tá levantando ele, tadinho Deitei, deitei de novo Ah, tomei Tadinho, é só isso, tadinho Boa Foi, mano Foi, foi Joguei aí, eu botei Uh Quem precisa de bala, velho? Quem precisa de bala? Tadinho Obrigado Obrigado Nossa, ele ia ficar morrendo de inveja de mim, mano Esse loot equilibrado todo Eu não tenho inveja de você não, mano Eu desejo pra você... Ah, olha minha mochila, olha minha mochila Fala que você não tem inveja de mim Toda sorte do mundo Não tem não, mano Nossa, a mochila dourada eu tenho Tadinho, tadinho Ah, pelo amor Tá com inveja, tadinho Tadinho Tá com inveja, tadinho Tá, tá, até tá Você queria estar com a mochilinha dourada, rosa 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 Eu desejo as minhas amigas com todos que eu tenho, mano Eu vou ficar apagando de humildão agora Riazinha salvou agora ainda Mas é sério, gente, eu não pintei não Daqui a pouco eu tiro pra vocês, prometo Só um pouquinho Muito obrigado, Clayton, desculpa, viu? Um pouquinho nem conta, não Eu tenho acreditado Você levou muito a sério, mas agora eu vou platinar pra você Alguém tem a manição leve? Eu prometo Eu tenho, tadinho Tadinho Level 3 Eu tô zerado mesmo Zerado mesmo Zerado mesmo Vem cá Você precisa, tadinho? Munichão leve Pera aqui, ó Não, o kit não Vambora, vambora, vambora A gente tá batendo no copô, tipo Vambora, vambora Ah, vamos passar e fechar o mercado Pra eu ver se tem o brinquedo novo que eu queria Vamo, 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 vamo Vamo, que eu vou ficar testando ali pra ver como é que dá pra bugar Pô, eu não achei uma arma decente, mano, na moral, não tô de wingman, não tô de peacekeeper, tô de flatline e R45 Pô, João, mas é que ele é um caçador, ele usa o arco e flechas para caçar, eu nem sei o que aconteceu com o Diego, que além do que agora eu mandou as duas, dois, três Eu tô vendo, velho Mentira, não tem não, mano Cadê? É verdade, tem um bagulho aqui Ihuuu Ah, que lixo, mano, pensei que ia dar um gol É verdade, o cara vai reclamar, mano, é um pulão Ah, vou reclamar mesmo É um pulo maneiro, tadinho, é um pulo maneiro É, é, é Dá pra pular de um pro outro, ó Pra cederar? Onde tem outro? Ah, tem ali Olha, mano Ihuuu Caraca Caraca Parque Tupã, velho Parque quê? Aí, memes de Curitiba Esse aí veio direto da página memes de Curitiba Hum, não tem parque de diversão aí não, velho? Aqueles que ficam se mudando? Curitiba mil grau Curitiba mil grau Caraca, é uma circo isso Caraca, os caras não tiveram infância, velho É Infância? O parque de diversão aí Nossa, é que não teve parque Tupã aí, mano? Cara, vocês são muito tristes, velho A culpa é nossa mesmo, tadinho É, nossa, vocês são muito tristes, velho Caraca A culpa é do parque Tupã Nossa, eu fico com dó de vocês agora Nossa O que que tinha no parque Tupã? Aquele minhocão Que parecia que tava drogado? O luca tinha o minhocão, o minhocão to drogado, tinha o trenzinho do terror lá, tinha várias paradas. Esse aqui é a última. Ai, 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 ai. E aí, como foi, manho? Ficou errado, manho. Olha, eu arrumei um glitch, olha, eu estou travado. Ah, não começa, Toddyn. Olha aqui, mano, eu estou dentro da montanha aqui. Não, não vou nem olhar para o outro. Arrumei um glitch, não começa. Não. O Toddynho não vai parar enquanto a gente não for banido dessa porra, velho. Hahahaha Não se fosse cega mano Para todinho Oh que partida chata mano Deve estar todo mundo pra acabar com a escata mesmo Todo mundo quitou por causa do lag Aham Alguém me disse 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 Eu vou dar um beijo nessa boquinha Que isso mano Eita eu não to mutado mano Tava não mano Caralho desculpa ai pessoal Caralho Caralho você ta falando isso na minha live Family Crent Olha tem cara aqui na frente Caralho opa Ele ta na disney Ta em Miami ele Ta falando em parque tupã ele ta lá né Ta lá no miocão droga Caralho cara eu vou te pegar as um fulgão Ai caralho Vamo de balão Vamo de balão De balão Vamo então De não parar de me ofender né mano Chego chegando voando bem na sua boca E ai Matt How's it going my friend Ta em live traudinho Ta em live Tem cara aqui em baixo Aqui em cima da casa Eu to longe Mas que longe a rodo Vamos indo em cima da casa aqui Ta A Gabriela mandou aqui ó Sou de Paranaguá E o parque tupã é foda Que isso mano Ai ta cheio de trap aqui dentro Eu vou morrer velho Socorro Morre desgraça Meu amigo Que 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 Ele não ta mirando em mim não Que sufoco velho Pera ai mano Sai com essa devolcha pra lá porra Ai não Nossa eu fiquei explodindo os cara ali pro todinho Mas também tomei ele até o Deitei trem Mas ta no chão Ah ta gelada Boa todinho Carai o todinho ficou atinhando nos caras e os caras tudo atinhando em mim velho Mano É trap de gás? É o demônio? O meu bagulho bugou Quando eu sai ali Ele puxou uma granada invisível Ele puxou uma granada invisível Ele mandou um blindado Não mano Eu não pintei Gente eu não pintei o cabelo Para ó Vocês estão colocando ai lendas Eu não pintei o cabelo Eu só usei porque o cabelo ta caindo na cara Ta atrapalhando Muito obrigado pelas 218 estrelas Chegão tu é lindo mano Olha o patife chegando Do parque tupã mano Eu tava lá no parque tupã pulando no brinquedinho mano Que tinha no parque tupã ai Ai os cara de lá Tavam tudo bravo com o Driz Que ele foi pular no brinquedo Quebrou o brinquedo Lá do parque tupã Já foi mano Vai falar que os caras do parque tupã lá Mandaram aqui no chat O parque tupã era melhor do que o da Disney Tu tem que respetar o limite de peso mano Qual foi mano? Podia ter 80kg Dá para ir 2 eu Dá para sim Claro que dá 2 teu em 2006 né mano Caraca ta gente que grava Ó O Rio Grande do Sul tem parque tupã Aí ó Tem parque tupã em segundo lugar Só os paulistas que são tristes Mas no parque tupã Tem churrasco Não é parque tupã mano Que você tava dando vídeo todinho Para Tinha aquele bagulho Aquela barraquinha que você atirava nas paradinhas Para ganhar prêmio Só que as paradinhas era tudo coladas Não tinha como derrubar Ali 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 O cara ta livre no pingue É Tinha vários desses parquinhos aí Mas a gente não ficava chamando de parque tupã não Tupã? É Parque dos brother Parque do Parque do Parque da quadrinha Deve até ir de novo todinho Pega o chute aqui todinho Pega o chute aqui todinho Pega o chute aqui pra ir lá o teu Vou pegar Vou pegar Vou pegar Tá aqui do meu lado Tá aqui do meu lado É essa idea bro Ah Nem ferrando Tá aqui ó Tá com um peacekeeper Vai finalizar? Não 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 vai não Vai não Tá no triple take Tá no triple take Tá aqui ó Boa garoto Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Vem aqui pra baixo Essa parte daqui deu tudo errado Mano Tu foi lá pro parque tupã sozinho Mano Mas não tinha arma badinho Me deixa pegar arma Por favor Tá bom Vai pegar aí Tá criando A mira de jeito Só acha essa 1-2-x Enfia 2-x no rego Que isso tadinha Vai lá vai lá Vida do Delizy e Family Crent Oh desculpa Family Crent Deixa minha Family Crent aqui mano Oh tem um peacekeeper aí Opa Family Crent Tem lá Ah não tem mais Deixou de ter Até tinha Aí não tem mais Ah Deixou de ter Um pouco Para fazer Lá Um pouco Apenas Eu tô com um bagulho aqui inútil Olha Aqui no Ceará Também tem Só em São Paulo Não riu mesmo Se você vê que esse papo É de parque tupã Não os caras Não podem Eles não podem ir no parque Porque há muita adrenalina Não tem oxigênio o parque tupão aí tá maluco era o momento mais esperado do ano era a semana que ainda não era fixo era tipo uma vez por ano assim não é separado é um parque que viajar o Brasil inteiro é que é São Paulo só tem prédio não tem espaço em cima do prédio aqui mano se cabe em Curitiba cabem em algum prédio aqui em São Paulo mas cabe fácil né aí dava para ir de helicópteros a gente desocupa um estacionamento aqui no interior é que São Paulo é mais chique no interior de São Paulo chama da Magic World Park aí cobra o triplo do preço não tem nem a mioca chapada e é três vezes mais caro ali ali pulou pulou não tô à frente pra ti ai caralho eu queria atirar em alguém velho tá aqui comigo que tava de dourado chegou gente aqui ó é o último spread em tá aqui ó tá aqui estou na daça tá se curando aí eu tô nossa o Gibraltar está em cima de mim não me tá aqui ó tá aqui ó comigo tá em cima de mim caralho chovei granada caralho a gente bota esse gordo aí nossa eu tô muito lento meu amigo meu amigo tô 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 o batman da da Lerlis sem minhocachapada não é parque pois é mano minhocachapada não é uma top e aí ó o Odris e perguntar para vocês vocês andou no evolution a luta de nome eu não lembro que porra é o evolution eu acho que o evolution é aquele discão que fica o 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 Obrigado.